Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Leo Anvick no Controle, eu sou Leo Anvick, vou fazer mais um videozinho curto aqui de The King of Fighters All Star Final Battle, aí a gente já tá evoluindo bastante no jogo, bastante mais ou menos, né? Porque os vietnamitas aqui, os chineses, a galera asiática aqui tá ruxando pra caramba, eu caí bastante na arena, mas tô procurando aí fazer o meu melhor possível. Então produção, toca a vinheta! E pra você que estiver conhecendo o canal por esse vídeo, peço pra se inscrever, deixar aquele like maroto aí que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também, siga nas redes sociais, siga os canais parceiros que estão na descrição aí, se inscreva no Mobaholic, né? no canal secundário aí, pra me dar aquele apoio gigantesco, né? E vamos aqui falar sobre este vídeo que eu vou fazer agora, eu vou fazer um Path of Date, Git, né? Aqui, pelo menos, vou fazer aqui o Fire Emblem, ele é como se fosse um elevador do Shang, né? Lá no, que a gente tem aí no KOF 98 Ultimate Match Online, você sobe, você vai fazendo lá as missõezinhas, né? Você vai subindo os andares. Então, é mais ou menos como se fosse. Então, vamos fazer aqui? É... Por onde que a gente começa? Vou falar aqui, nessa parte aqui do Training Manual, a gente tem alguns buffs que você vai habilitando, né? Conforme você vai subindo e você vai ganhando essa moedinha aqui, você pode comprar com diamante essa moeda pra ficar mais fácil pra você poder completar. É... Eu já consegui completar duas vezes, eu vou tentar completar hoje de novo. É... Não é tão complicado assim, tem um macetezinho que a gente pode usar. A gente começa aqui com o... é... o... o... o Kyo, né? É... Pra gente poder fazer as lutas e tudo mais, né? Eu já vou mostrar pra vocês como que funciona. É... Você ganha aqui o Honor Point, né? A gente tem aqui algumas moedas aí, depois você pode usar lá na loja pra você poder comprar. Tem a própria loja aqui, né? Eu, por exemplo, já tenho 1180 moedinhas. Então, tem alguns itens aqui que a gente já pode comprar. É... Pode comprar gold, pode comprar comida. É... Tem aqui a pedrinha pra você dar... é... upgrade lá... Na... naquela... é... moedinha que parece o... aquele token, né? Que parece a Fight Soul, né? É... Fragmentos, enfim... Tem algumas coisas que dá pra comprar aqui que são interessantes. É... Deixa eu ver o ranking aqui. O ranking eu tô em 329. Caramba! Total de stage só 5. Bom, vamos lá. É... Vamos fazer aqui. Primeiro, a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou sempre pegando aqui e habilitando. Ó, aqui... é... Eu já não consigo mais ir pra frente, tá? Então, eu não consigo habilitar aqui os cenários amarelos, né? É... Não consigo clicar só naqueles que estiverem em branco aqui embaixo, né? Então, aqui como eu tirei o primeiro, ele teve o cavalete. Eu não consigo habilitar esse... é... esse caminho aqui. Então, eu vou clicando aqui. Tá? Vamos pegando aqui os itens. Já deu ruim que eu peguei um inimigo. Como eu tenho só um personagem, eu vou evitar fazer a primeira luta com ele, tá? Então, eu vou habilitando os outros lugares pra ver se eu consigo achar... é... um... Aqui, achei. Quando tiver essa bolinha azul, né, embaixo, é porque você vai pegar aqui um aliado pra você. Então, eu peguei aqui, ó... excelente. Eu peguei... é... três tanques. É isso que eu ia falar. Tentar mesclar o seu time entre personagens de defesa e personagens de ataque, né? Eu vou pegar o Shang. Eu gosto bastante do Shang como tanque. Infelizmente, eu não consegui pegar ele. Mas ele é muito interessante como tanque, né? Então, vamos lá. Eu já tenho dois personagens aqui na formação, né? Você pode colocar onde você quiser. E aqui eu já tenho a moeda pra poder habilitar o primeiro... O primeiro buff, né? Então, aqui a gente tem que o protagonista... O ataque, defesa e o HP é adicionado em 8%. O protagonista, no caso, é o Kyo, né? A gente tem aqui... isso aqui eu não consigo habilitar. Mas todo o time, ele aumenta ataque, defesa e HP em 8%. Então, aqui é interessantíssimo que a gente consiga dar upgrade o quanto antes nele, né? Como é a primeira luta e é um personagem fácil... A gente vai habilitar isso aqui primeiro pra dar aumento de ataque, defesa e HP pra todo o time, tá? E esse aqui, a gente tem aí pra cada um estágio que você finaliza... Você recupera 5% de HP pra todo o time quando termina aí a luta, né? Então, vamos fazer. Vamos continuar antes da gente comprar o token. Vamos ver se, de repente, a gente pega algum token aqui no meio. Não pegamos ainda. Gold, beleza. Bom, agora eu não tenho pra onde correr. Todos os meus caminhos, eles estão fechados. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui tem 8.000 de power. Aqui tem 6.000 de power. E aqui tem 8.000 de power. Então, vamos enfrentar aqui, que é o mais fraco. Eu não vou entrar na luta manual, não, tá? Eu vou dar um hide aqui pra já finalizar a luta rapidamente. Aí, eu perdi pouquíssimo life, né? Pouquíssimo mesmo life. Então, vou confirmar. Vou abrir por enquanto aqui as posições. Já peguei um negócio aqui, esse item interessante. Isso aqui, depois de um tempo, ele faz umas perguntas pra você e te dá algum item interessante, né? Mas, ali... Bom, peguei um chefe difícil aqui. Um boss difícil. Tá? Então, ó. 9.500 de power. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou habilitar... Ai, não consigo habilitar ainda. É 120. Caramba! Caramba! Bom, vou arriscar. Vou fazer uma luta... Vou fazer essa luta aqui, no começo. E ver se eu dou... Deixa eu ver. Aqui tem 6 e aqui tem 6 também. É, não vai... Não vai adiantar. É, opa! Vamos lá. Vamos dar um hide aqui. É, perdi pouquinho de energia. Então, valeu a pena. Acabou valendo a pena. Eu vou agora comprar o buff do meio, primeiro. Tá? Vou pegar aqui, ó. Já aumentei. É... Tô com 40 daquelas moedinhas lá, mas vamos ver se... Ó, pegamos uma moedinha aqui. Ótimo. Então, a gente já pode vir aqui. A gente pode até dar um upgrade nisso aqui, né? Opa! Pode... Não, não pode, não. É... 160 para dar upgrade aqui. Para 16% no aumento aqui. Mas eu vou aumentar... Deixa eu ver. Aumento aqui. Aumento aqui ou aumento aqui. A linha de trás... O... O crítico aumenta em 8% e do todo time aumenta. Eu vou esperar aqui, para a gente poder habilitar esse... Esse do meio aqui de novo, tá? Vamos abrir aqui, abrir aqui. Beleza. Já tem a pergunta? Não. Bom, abriu aqui. Vamos lutar aqui. Vamos ver se a gente... Se sai bem. Aí, pouquíssimo de novo... Life perdido. Vamos lutar aqui. Não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer essa luta. Então, como eu só tenho 2 personagens, eu não vou arriscar. Tá? E como eu tenho moeda suficiente, eu tenho 170... Ah, eu posso. Eu posso, eu posso. Ótimo. Beleza. Já habilitei aqui para o level 2. Então, já me dá um gás bacana para poder lutar. Então, ó. Estou parelho. Mesmo tendo 4 personagens do lado de lá, eu estou parelho. Então, a gente vai lutar aqui, tá? Perdi pouquíssimo Life de novo. Beleza. Vou confirmar. Deu perfeito. Ótimo. Não vou pegar o Shang. Eu vou pegar agora um... Deixa eu ver. Eu vou pegar... Pegar Yuri. Não, eu vou pegar o... O... O Shin. Vou pegar o Shin aqui e vou colocar na linha da frente. Vamos habilitar aqui. Todos os andares. Deixa eu ver o efeito que eu vou colocar aqui. Ataque do protagonista. Protagonista e protagonista. Os três são do protagonista, né? É... Vou pegar esse aqui. Beleza. Pegamos mais uma moedinha aqui. E finalizamos o primeiro andar. Vamos ver se vai deixar eu pegar alguma coisa aqui. Beleza. Pegamos esse item. E aqui não tem nada. Vamos para o próximo andar. Ao todo são cinco andares, tá? Vamos lá. Um, dois, três... Um... Um... Aqui. Beleza. Vamos habilitar até o final. Opa. Isso aí. Beleza. Pegamos mais token. Finalizei aqui porque eu vou enfrentar um inimigo aqui. Então, eu vou continuar abrindo desse lado de cá agora. Peguei mais um aliado. Vamos ver com quem que a gente pega aqui. Vamos pegar a... É... Enquanto não travar aqui o nosso caminho, eu sempre abro mais uma caixinha aqui. Ótimo. Veio mais token. Veio mais token. Excelente. Enquanto não travar o caminho, eu não paro de abrir. Beleza. Agora veio aqui mais uma... É... Mais uma abinha para a gente poder dar upgrade. Então, aqui a gente pode aumentar de todo o time para 24%. A gente já tem aqui, né? Ou então, a gente pode pegar defesa, né? Que a gente dá mais defesa para a linha da frente. Ou a gente pode pegar aí mais dano crítico para a linha de trás e para todo o time mais 15%. Eu vou pegar... Eu vou comprar esse buff aqui, tá? Esse buff é bastante útil. Sobrou, eu vou... Deixa eu ver se eu habilito isso aqui. Tá, eu vou habilitar isso aqui porque ele recupera um pouco de HP depois que finaliza a luta, né? Então, vamos lutar contra esse cara aqui. 20k contra 10k. Vamos ver como que eles saiam. Nossa, excelente. Não foi de nada de life aqui. Peguei mais 50 tokens. Opa, o que eu fiz? Ótimo. Mais um aliado. Quem que a gente pega aqui? A gente pega a Shizu, que dá dano em área. Ou pega o Eiji. Deixa eu ver... Nossa, que decisão difícil. Vou pegar o Eiji. Mais um personagem de defesa aqui para a linha da frente. Beleza, vamos abrir aqui. Mais um time fraquinho para a gente enfrentar. Aí fica fácil tomar decisão, né? Perdi pouquíssimo de life de novo. Confirmou. Habilitar aqui. Habilitar aqui. 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 Bom, times fortes, né? Vamos ver quanto que cada um tem de life. 10k de life. De life não, de power. E 7. Eu vou nesse daqui de 7 primeiro. Para ganhar mais moeda. Aí para vir aqui para enfrentar o time mais forte, a gente vem aqui e tenta pegar mais um buff. Então, esse aqui não. Esse aqui não. E esse aqui também não. Vamos pegar... Ou seja, a gente pega esse aqui para o protagonista. E a gente habilita aqui do protagonista só também. Aqui só o protagonista. Aqui a gente consegue já habilitar alguma coisa. Não ainda. A gente tem 270. Deixa eu ver. O mais interessante é inserir esse aqui para a gente habilitar. Mas é muito alto, né? Tá, vamos comprar mais um desse aqui. Para ficar bacana. E agora com 27k. A gente enfrenta um time de 10k. Super fácil também. Pouquíssimo de life a gente perdeu aí. Habilitamos de forma completa. Mais um andar. E mais um pouquinho de gold também. Vamos para o próximo andar. Vamos subir aqui. Pegamos mais um aliado. Aqui a gente vai pegar a... A Weiss. Vamos habilitando aqui todos os quadrinhos. Até travar a gente. Ai, que pena. Ai, que pena. Beleza. Beleza. Opa. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui também está super fácil de passar. Confirmou. Vamos lutar aqui desse lado primeiro. Beleza, confio. Se vocês quiserem fazer a luta manual, também é possível fazer a luta manual, tá? Lutar aqui de novo. Super pouco também. Acabei perdendo. Eu estou quase com 600 moedas. Vamos ver se a gente consegue pegar... Essa luta aqui sem perder muita coisa. Hum, perdi já. Razoável. Estou quase no finalzinho do... Do Age aí. Está quase morrendo. Próximo andar. Depois desse ainda tem mais um. Ótimo. Vai ficar dezinho aqui. Peguei mais gold. Peguei mais uma moedinha. Está bom, né? Chega. A gente vai vir aqui. E vai habilitar este aqui. Beleza. Agora estou com um time bem... Bem conciso. Vou... Usar este aqui. Vou habilitar todos. Eu não devo perder, mas... Não perdi. Recuperei lá o HP do Age. Vamos pegar mais... Ah, Robert com certeza. E aqui no carro... Uuuu... Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar a Kula, vai. Aqui, ó. Posso substituir se eu quiser, tá? Posso vir aqui, ó. Colocar a Kula aqui atrás. Colocar... Esse carinha aqui. Essa menina aqui. Vou colocar o Robert... Aqui. Por exemplo, tá? Depois a gente vai fazer uma luta aqui, só para vocês verem a Kula em ação. Vou fazer uma luta aqui. 16. Vamos ver como que a Kula se sai. Ai, caramba. Eu não mostrei a luta. Não é beleza. 1.200 e 1.200 também. A gente não vai chegar a tudo isso, não. Vamos dar o upgrade aqui. Para ficar mais fácil para a gente poder passar o cenário. Vamos entrar no combate manual para vocês verem aqui a Sula. A Sula, não. A Kula em ação. Colocar no automático. E aí, olha. aí a luta, o especial da Kula aqui é bem diferentão né, ele se assemelha ao especial da Kula, da nova Kula né, vamos lá, vamos fazer direto aqui, para a gente não se alongar muito, vamos confirmar, mais um cenário finalizado, aqui não tem nada, e aí a gente chegou no último andar, não só a gente finalizar aqui, depois tem toda essa premiação aí para a gente, se esbaldar né, vamos, alguém morreu aí no meio? Não, não morreu, mas ficou no osso também né, não precisar compartilhar não, vamos pegar aqui a premiação, gold, 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 comida, beleza, 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 vamos abrir isso aqui, já está mais 10 aqui, beleza, fechou, fechou, agora é só a gente finalizar, a gente pega aí um pouquinho do, é, das, das, o resultado né, do que a gente subiu aqui, do que a gente passou, a premiação que a gente pegou aqui no último andar né, 68 de gold, 68 mil de gold, bom, muito bom, e aí a gente finaliza porque acabaram-se os nossos tokens né, a gente tem aí um outro cenário para poder fazer, mas a gente vai deixar para um outro vídeo, então galera, o vídeo era esse, eu só queria mostrar para vocês que com os buffs corretos, é super facinho de você subir, até mesmo no elite, eu não fiz o elite ainda aqui, nessa versão do jogo, mas eu já tinha feito no chinês né, e no chinês também não foi grandes coisas, desde que você saiba, é, exatamente o buff que você está comprando, e o ideal né, para dar para o time inteiro, é aquele que eu mostrei para vocês, até um pouquinho no elite, você precisa dar uma mesclada com recuperação de HP também, porque no elite você acaba perdendo mais HP do que no normal né, mas, é, com o tempo a gente vai, é, pegando esses toques aí, e passando em vídeo para vocês, beleza galera? Então de novo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, maroto, que ajuda para caramba, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau!